Fala minha galera, passando aqui rapidinho pra avisar que vai rolar um duelo de streamers onde vai ser enfrentado aí time 15 contra time Tarkash. Serão 8 pessoas sorteadas, 4 pra cada time pra jogar com a gente aí e pra participar, pra ser uma pessoa legível é muito simples. Basta ter 3 históricos de compra de Gifts Cards através da Bonox ou você já compra esses 3 Gifts Cards agora pra quem não tem histórico nenhum aí e já vai estar legível pra participar. Até o dia 15 de abril vai ser válido aí essas compras pra participar do sorteio. Dia 16 vai rolar o sorteio e vai estar rolando lá na Twitch, na minha live, no DutraCast, dia 24 de abril. Vejo vocês lá nesse duelo pra assistir, pra participar. E lembrando que se você quiser comprar na Bonox, use o cupom 15 para poder obter um desconto, beleza? Isto é Bonox, o seu site de Gifts Cards. Vamos para o vídeo. Pô, mano, contra Nunu, mano, é o único cara que eu vi, véi. Eu posso fazer Zai Rakan, galera, se ele quiser, véi. Se ele estiver na pegada mesmo, né? Zai Rakan. Bora. Ah, mano, olha a print que o Galim mandou, mano. E aí, Galim? Você não faz isso aqui não, mano? Ó, Leitinin. M&M. Morango. Ué, cadê o Açaí? É esse aqui? Ou o Açaí tá por... Ah, acho que ele puxa... Ué, tá debaixo, né? Que isso, mano? Um desse aqui é quanto, hein, Galim? Nossa, esse aqui é o kit surpresa, né, mano? Caralho, o bagulho tava como? Olha, que safado, véi. Tinha dois aqui. Tá bom, só pra devolver um dano. Nossa, véi. Qual é, Zai? Não é possível que ele teve que perder o Flash desse jeito, véi. As duas Spell ainda, né? Fazer o SD perder a dele também. Ou eu vou perder a minha? Nossa, a mina é um bloco brabo. Tanca, 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 tanca! Mata, mata, mata! Que crime. Por ambas as partes. Será que nesse tipo de matchup o pau-quê é melhor, mano? Tá morto, amigão. Mano, olha o tamanho da wave que eu vou perder, galera. Não é possível, véi. Eu vou ficar, hein, mano. Vou ficar, véi. Coitada da Zai, mano. Olha o tamanho da wave, véi. Tá. Acho que eu posso dar um roaming. Pinga pro cara tomar cuidado. Vou lá pro mid agora, véi. Ó, tem que examinar, hein, mano. Ou é mid ou é top. Vixe, tem uma cabeçada ali, véi. Tem até um TK, véi. Só matar, mano. Sem flash. Nice. Mandou bem. Aí punido com sucesso. Só matar, mano. Baby, não chore. Meu Deus, o cara não morreu, véi. Continua, continua, Mordeca. Continua, não? Você não pega, não, parça? Nossa, será que eu morri junto fazendo isso? Morri, né, véi? Mano, que tanto de cavalo é esse, mano? Pendurado em mim, véi. Mas, baby, não chore. Só puxa e vamos, dragão, parça. Ai, mano, é sério isso, véi? Preciso de ajuda. Ah, que enroladinha, hein, mano? Olha eu, mano. Bate em um que bate no outro, que bate no outro. Vai que eu tanco, vai que eu tanco. Parei de tancar. Faz o drag. Aquela crocância, hein, galera? Se fodeu esses caras, mano. NT, play? TK comeu o cara, né, mano? Oh, o Panther vai vir aqui, véi. Mete o pé que o Panther vai vir aqui, véi. Boa, bom dano. Ah lá, o Panther já tava descendo, esse safado aí. Mano, meu ulti voltou rápido, hein, mano? Que loucura, véi. Já vou dar no B aqui pra Zaya. Acelerar o processo dele pra não ficar atrasado. Isso, amigão. Vamos lá pro midi agora, ver o que que nós arruma. Vai, Mordekaiser. Só mais você, amigão. Bora, Trinda. Bate na massa, bate na massa. Bate na massa, mano. Boa, garoto. Nossa, aquele B top foi pai, hein. Nossa, eu joguei Rude, hein, véi. Mas se matar, eu tô feliz. Boa. Joguei duro, mano. Acho que duro é a palavra. Rude serve também. Que isso? Comeu? Caralho, que tem caguloso, mano. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o sede chegou até aqui, cometa aí embaixo. Suco. Caralho, que fez feliz demais. Parabéns, viu, filhão. Valeu pelos cinco meses de samba com nós aí também, fio. Pô, ficou fudido o menor ali, mas pelo menos o Trinda leva, né. E o Kled, o que que o Kled faz? Nossa, Zaya. Caralho, Zaya. Caralho, pai. Caralho, pai. Vai não, viu, sapão. MC sapão. Bora que é dive. Bora que é dive. Se ficar. Nice, galerinha. Bora que o TNG é realidade, mano. Vambora. Nessa lombriga. Vai não, viu. Hoje não. Tamanho da wave que ele perde, hein. Nice. Bora. Puta aí ele quando ele te dedar. Aí, garoto. Você é um garoto esperto. Toda vez que alguém for te dedar, galera, você... Caralho. Tentei te salvar, amigão. Mas não me disseram, não. Ui! Flash linguadinha. Fui embora. Quezinho. Toma. Fica brabo não, viu, sapinho. Ah, velho. Eu quero tirar pink, mano. Me ajuda. Olé. Não adianta ficar brabo não. Ultou, Kaiça? Zaya. Kaiça. Que isso? Que isso? Achei que era parceiro aqui do meu lado. Pô, fiquei fodido. Achei que ia ter um parceiro ali, pô. Valeu, Carruso Pontelo. Obrigado pelo sub, viu, pai. Só apertar R, hein, mano. Dá uns auto-ataque e tenta sair viva, velho. Boa, garoto. Desvia? Boa, garoto. Esse cara é bom, hein. E o Mordeca, como que tá? Oi, Pensee. Boa tarde, Nilf. Hoje é o avançário do meu amigo Isaac. Mano, foi bom, né, mano? A gente pegou um dragão, tá valendo, né? Vou falar que tá valendo aqui. E é isso, né? Vambora. Ó, cuidado com o menino do dedão lá, mano. Ai, eu pego. Pego mais, não. NA. Ajuda ali, mano. Ajuda o menino ali, velho. Nossa, te curei, hein, mano. Fiz o possível pra salvar o parceiro aqui, velho. Salvado com os... Ó, que isso? É a minha cara. Dá um negocinho nele. Dá um tuque nele. Ai, shieldzinho. Ui. Caramba, nosso time junto é muito bom, velho. Que beleza, hein, aí. Caralho. Maravilha. Dragão daqui a pouco. Alminha do cria. Moscou tá tomando, fião. Ih, é GG mesmo? Bem jogado, hein, velho. Que isso, galera. O Thierry está logo ali, mano. Eu não acredito, velho. Nós vai conseguir pegar a Thierry, viu, aí. Mano, tá logo ali. Eu tô vendo ele, velho. Eu tô vendo ele vindo, velho. Vamos lá, esse menino aqui que ele é brabo. Caralho. 25 pontos. Placar de visão. Olha a diferença. Beleza. Olha lá, mano. Os caras têm 1.900, velho. Tá doido, velho. É ponto demais, mano. Só 1K precisa de mais 1K, né, mano. Olha lá, o cara joga de Lulu. Que é o que ele é? Top 1. Olha lá. Lulu, top 1. Nossa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto